O que é isso? Vai, vai, vai Geral abduzido Pro meio do salão O bubu bate forte Massacrando sem remorso Tubo pilota a pressão Neguinho tá tendo um troço Neguinho tá tendo um troço Geral tá tendo um troço O grave que bate com o pátio Aqui é terremoto Rio 50 graus Quem não aguenta passa mal Rio 50 graus Quem não aguenta passa mal Bogomoção oficial Solabusão ou bacurau Bogomoção oficial Solabusão ou bacurau Rio 50 graus Quem não aguenta passa mal Rio 50 graus Quem não aguenta passa mal Bogomoção oficial Solabusão ou bacurau unintention League Ejeito Ejeito Pra dar aquela esparecida 100% na pressão 100% na batida No clima certo Pra dar aquela sacudida no baile Ou mesmo no dia a dia É, é, esse é o turbo Desafiando a lei da gravidade Vários graus na escala Estremecendo a sua cidade É isso aí, compadre, chega junto Rio 50 graus, quem não aguenta passa mal Rio 50 graus, quem não aguenta passa mal Locomoção oficial Só labuzum ou bacural Só labuzum ou bacural Rio 50 graus, quem não aguenta passa mal Rio 50 graus, quem não aguenta passa mal Locomoção oficial Só labuzum ou bacural Só labuzum ou bacural Valeu